Olha só, gente, mulher presa com drogas dentro de uma geladeira na zona norte da nossa capital, Teresina. O alvo da investigação era o marido dela. Como ela? É, o alvo da investigação era o marido dela, né? Que não estava na casa no momento. Mas como ela tem já aí boletos em aberto com a justiça, foi levada. Não devo nada não. Na telinha do nosso Rota do Dia, quem espalha pra geral é o meu amigo Fabrício. Vai, Fafá. Policiais civis do 22º DP estavam investigando um casal, um casal de traficantes, ali no Parque Brasil 3, na grande Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Os policiais chegaram na porta da casa do Pedro Vito e também da Alana bateram lá na porta no meio-dia, na hora do almoço. Só que aí o Pedro Vito não estava. Quem estava era a Alana. E aí o Erlon aqui, conversamos com ele, com os seus colegas, os agentes da civil, disseram, é, Pedro Vito não está, mas Alana está sim, com 85 invólucros de maconha e uma parte da cocaína na geladeira. Lembra? Cocaína na geladeira. Ela acabou sendo presa, está aqui, juntamente com o seu advogado, e o Pedro Vito vai continuar aí sendo investigado, porque o alvo era ele. Ele não estava em casa. A Alana, esposa dele, estava com uma criança e ficou lá com a avó. Um invólucro aí de maconha, cocaína, balança de precisão e também dinheiro. Foram encontrados e apreendidos e trazidos aqui para a central de flagrantes. Positivo. A gente fez uma investigação que na residência da Alana e do Pedro Vito, que é o esposo dela, que já são bastante conhecidos nossos. Por trato. Exatamente, e por outros crimes. Roubo e associação criminosa. Estavam ali na rua Alagoas, no Parque Brasil 3, praticando crime de tráfico de drogas. Fizemos a devida investigação, constatamos, passamos o relatório para o delegado Júlio Castro, representou a prisão para a central de inquérito, foi atendido, e hoje, no melhor momento, por volta do meio-dia, a gente deu um bote lá, contando com o apoio da FEISP, que é a Força Estadual de Segurança Pública. Infelizmente, o companheiro dela não estava em casa, o Pedro Vito, só estava ela. Ela também não botou dificuldade, logo, logo, a gente visualizou a droga em cima, parte da droga em cima do balcão, que divide a sala para a cozinha, né, a cozinha americana. Dinheiro trocado, espalhado pela casa, uma parte da maconha em cima do balcão, outra parte da maconha dentro da geladeira, já no ponto de venda, embalado em pequenas porções, cocaína, que ela ainda ia embalar, material de embalagem, dinheiro trocado e balança digital, caracterizando, assim, todos os indícios de tráfico de drogas. Chegamos lá, ela tinha uma criancinha, a mãe dela tomou de conta da criança, e aí a gente tem outros artifícios, outras investigações em curso, eu não posso falar aqui, mas logo, logo, vocês vão ver o resultado. E sim, sempre são os mesmos que participam desses atos criminosos, de roubo, furto, estelionário e tráfico de drogas. E eles não podiam ser diferentes. Um casal já conhecido nosso, da nossa região, da nossa delegacia, por crime de roubo e associação criminosa. A Alana está aqui, será que o Pedro Vitor vinha aqui, atrás dela? Difícil, mandou advogado, já está aí representando, já tem advogado, né, que é um ato legal, já está aí representando por ela. Difícil, mandou advogado, né, que é um ato legal, né, que é um ato legal, né, que é um ato legal.